Acabou! Queria mais! Tem bolo, mamãe! Meu Deus, amor! Você já vai comer de novo? Uai! Só um pedacinho de bolo! É bom que vai ter um chá do pé, sabia? Sabia, amor! Mas, poxa, você comeu um lanche, chegou tomando milkshake, onde ficaram tudo isso? Antes, pega um garfo pra mim! Eu, hein? Eu, hein? Caramba! O que que falou uma colherzinha pequenininha dessa? Passei quatro meses sem comer, meu filho! Só vomitando! Eu mereço comer tudo agora que eu quero! Eu não, né? Porque quem tá escolhendo é o B! Tá, mamãe, você sabe que a degustação é um pedaço pra mim e um pedaço pra você, né? Exatamente! Degustação para duas pessoas! Eu e o B somos duas! Então...